Representantes dos países participantes realizaram o congresso técnico na tarde desta quinta-feira. Além de acertar os detalhes finais, houve o sorteio de quem começa os jogos e também dos confrontos. A estrutura do centro de bochas foi decisiva para a Pato Branco sediar o evento internacional. São canchas oficiais para poder sediar aqui inclusive jogos dos campeonatos mundiais. E nesse sentido nós consultamos a Confederação Pan-Americana, que tinha programado esse campeonato para este ano. Nós nos oferecemos para sediar e eles acabaram aceitando, então por isso o Pato Branco está sediando. Ainda na noite desta quinta-feira houve a cerimônia de abertura oficial com a presença e falas das lideranças locais e internacionais, como do presidente da Confederação Pan-Americana de Bochas, o argentino Marcelo Bravo. Ao gravar a entrevista para a TV Sudoeste, ele falou do crescimento do esporte aqui na América. Já temos 11 países filiados em toda a América. No último ano nós filiamos o México, o Porto Rico, recentemente em Honduras. Estamos em tratativas com a República Dominicana e Nicarágua, que estão muito interessados. Além de ganhar espaço na América, a Bocha, esporte que veio para cá com os europeus, tem visibilidade mundial. A cidade da Pan-Americana e a Bocha Mundial, ela é reconhecida pelo COE, Comitê Olímpico Internacional. Isso significa o quê? Que a nossa Bocha já é olímpica. Ah, vai disputar Olimpíadas no ano que vem ou na próxima Olimpíada? Não se sabe. Mas ela é reconhecida, isso foi um passo muito grande. E trazendo isso aqui para o Pato Branco, vai valorizar as cidades de uma forma, até porque tem grandes jogadores aqui, né? De hoje a domingo, a língua que será falada aqui no Centro Municipal de Bocha, Jurices Machoda, será o Portunhol. Ao todo, são seis países, além do Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Peru e Paraguai. São países que falam espanhol, apenas o Brasil que fala português. Por isso, essa mistura do Portunhol. Ao todo, 18 atletas vão disputar o primeiro Pan-Americano aqui em Pato Branco. O Brasil vai ser representado no Pan-Americano por quatro atletas. Dois homens do Rio Grande do Sul e duas mulheres, uma de Abelardo Luz, Santa Catarina e a outra aqui de Pato Branco. Eu sou o Aleph, eu sou lá de Garibó, de Rio Grande do Sul, eu vou jogar o tiro de precisão. Meu nome é Maike, eu sou de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, vou jogar o individual masculino e a dupla mista. Eu sou o Marinilce Balbinotti, sou de Abelardo Luz e eu vou jogar o dupla mista. Eu sou o Carol Martins, sou daqui de Pato Branco, vou jogar o individual e o tiro de precisão. Na manhã desta sexta-feira, as canchas de bochas foram liberadas para os atletas fazerem o reconhecimento. Ficaram livres para simular confrontos como deixar a bocha mais próximo do balinho. Ou, no tiro livre, acertar a bocha do adversário. Obrigado. Obrigado.